A primeira tarde de janeiro de 2012 foi de muita expectativa na Praça Coronel Antônio Modesto, durante o sorteio de 15 prêmios da Loja Popular Móveis e Eletrodomésticos. Os empresários e irmãos Nilberto Mendes e Nunes Rafael, juntamente com a equipe da loja, conduziram o sorteio que teve a locução animada por Bibi e Gilberto. Foram distribuídos mais de R$ 25 mil em prêmios como refrigerador, mini-system, televisor, fogão, rack, bicicleta, guarda-roupa e ainda três motos. Esta promoção já é realizada há 15 anos e acontece a cada 1º de janeiro, fazendo parte do calendário de Araripina. Com a realização do sorteio, foram arrecadados para a Associação Largeriátrico Nossa Senhora Imacuada Conceição o valor de R$ 5.228,00 que foi entregue ao presidente Alonso Gonçalves Pereira. Então eu quero, em coração, agradecer a Mundo Rafael, todos os pais da Popular Móveis e principalmente a vocês, todos aqui que compraram na Popular Móveis. E todos que compraram também contribuíram com esse valor. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês. O V Nordeste, do litoral ao sertão, o seu canal de informação.